Fala galera, beleza? Estou de volta dessa vez aqui com o Playgank Evolved nos cenários oficiais novamente Para continuar o nosso detonado, dessa vez a gente vai jogar o Criados Iguais, então vamos lá Dessa vez eu vou jogar com o Neurax ou Neurax, que é esse verme muito louco, ok? Então vamos lá, o impulso de ATP é o que eu sempre coloco que dá uma ajuda para a gente no início E creio que todo mundo tem esse gene, se você tiver os outros coloca, porque qualquer um que seja, porque ajuda para caramba, beleza? Então vamos lá, vou jogar no normal, como eu sempre jogo Eu não sei o nome para dar para esse verme, então vai ser verme, o verme verme, beleza? Então vamos lá, ok, a gente começa sempre na Arábia Saudita Ok, já pega a primeira bolha aqui e dessa vez galera, como a gente está com o verme Neurax, as coisas são um pouquinho diferentes Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar em aviões Trojan I e o II, beleza? A gente acabou com bastante pontos, mas se você tiver dois pontos, evolua um movimento de concertina E depois a gente tem que evoluir ovos 1, que é bastante importante, continuando assim sucessivamente ou substantivamente, como dizia o Chaves Surge, 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 eu sempre falo isso errado Surge o verme Neurax ou verme verme, como eu gosto de chamar, porque eu sou idiota Ok, a gente vem aqui e também vem o movimento ondulatório e agora a gente tem que evoluir Água 1 e Ar 1 Ok? O que não deve demorar para conseguir esse DNA, porque a gente vai começar a se espalhar bem rápido Água 1 são 10 pontos Então, já temos 8, 10, pronto Agora a gente precisa ir para o Ar 1, que são 10 pontos também E é isso, a gente só tem que esperar Já tem 8 aqui, já tem 11 Ar 1, agora a gente vai evoluir Ar e Água 2 O que vai demorar mais, porque são 18 pontos e o outro são 16 do Ar 2 Então vai demorar bastante Ok galera, a gente já tem aqui bastante pontos Ok? Então a gente vai evoluir Água 2 e em seguida Ar 2, mas eu não tenho os pontos E aqui galera, esses aviões aqui que eu coloquei em habilidade, ó Aviões Trojan, é isso daqui que acontece Ele fica liberando aviões que a gente pode escolher para qual país a gente quer mandar a nossa doença Nesse caso eu vou mandar direto para Goiânia, que é a mais difícil de todas ser infectada Ok? E assim a gente vai mandar sempre para os países que não Para as ilhas que não estão infectadas ainda Como o Caribe, todas elas não estão, né? Indonésia tá Mas tudo bem, a gente vai mandar sempre para as ilhas que não estão infectadas ainda Depois que você mandar os aviões para as ilhas que já estão infectadas Você vai mandar um para os países que não estão infectados Ok? Bom, a gente tem bastante ponto aqui Já dá para evoluir em Ar 2 Como eu continuo com bastante ponto ainda, eu vou evoluir em Frio 1 e 2 E em seguida, depois que a gente juntar 15 pontinhos Eu vou evoluir Resistência a Drogas 1 Ok? Então a gente já tem 14 pontos Como eu disse, os aviões sempre para as ilhas onde não estão infectadas ainda Ok? Deixa eu ver, Nova Guiné aqui não tá infectada Já vamos colocar aqui Resistência a Drogas E ok, desse jeito a gente vai sempre mandando Deixa eu ver quais ilhas não estão infectadas ainda Ok, tem essa aqui no cantinho Eu cliquei com o avião no lugar errado para o próprio país onde ele tava mandando Mas tudo bem Fiz besteira, mas ok Meu Deus do céu, dá um pause aí porque tem muitas coisas na tela O Japão já foi, eu acho que todas as ilhas já foi Eu vou infectar a Coreia Não, a Coreia já tá infectada Bom, então agora a gente vai começar a mandar os aviões Para os países não infectados Deixa eu ver Eu vou mandar pra Marrocos Porque Marrocos é um país bem chatinho de infectar Ok? Bom, desse jeito é só a gente esperar infectar o máximo de gente possível Até que a cura chegue por volta de uns 30% eu acho Porque a cura aqui vai bem rápida Então... É isso, a gente tem que só esperar contaminar o máximo de gente possível Antes que a cure, cure a nossa doença, né? Óbvio Ok, bastante avião O que eu vou fazer aqui, como a gente tá com muito ponto Eu vou colocar aviões 3 e visitantes Trojan 1 e 2 Porque assim a gente manda mais gente infectada nos aviões Ok? Deixa eu ver algum outro país que não esteja infectado aqui ainda Suécia Suécia é sua maldita Ok, já tá em 20% a cura A gente já tá com bastante ponto Agora é hora da gente começar A atacar, né? Entre aspas Falta o País Bálticos aqui ainda Bom, já era, né? Ok Então a gente vem aqui, ó Em sintomas A cura foi mais do que deveria 43% A gente vai vir em sintomas E vai evoluir aqui, ó Sempre Quando a gente chegar aqui na trança frontal A gente vai seguir pra esquerda Imaturidade Mania Obsessão E depois a gente tem Devoção e Transcedência Como a gente tá com muito ponto A gente já pode evoluir E como a cura tá muito evoluída A gente vai colocar Resistência a drogas E endurecimento genético 1 e 2 Porém o 2 não dá pra colocar Porque eu sou um idiota E não coloquei Não, porque não dá pra colocar mesmo Não é que eu sou idiota Que eu tô falando Ok A cura tá em mais de 50% Porém a gente não tem 60% Caramba, tá indo bem rápido Não tem mais países Não infectados Então a gente pega os aviões E manda para os países Que tem menos gente infectada Ok Muito bem Agora a gente só tem que ficar lutando Contra a cura Cara E esperar que o mundo inteiro Esteja infectado Porque com o verme Neurax Ou Neurax O verme A gente A gente não precisa matar Todo mundo E sim simplesmente infectar Porque quando a gente tem Isso daqui Cadê? Em sintomas Transcedência Pode colocar adoração Também Porque isso é bom A gente escraviza a humanidade Todo mundo aceita o verme E toma ele como um deus Então É isso É só ficar mandando os aviões Para os lugares Que não Que tem menos gente infectada Né? E a gente acaba com o mundo rapidinho Rapidinho Ok Eu não sei qual é o país Que não tem gente infectada ainda Digo Não foi infectado completamente O que isso me estressa bastante Não saber qual é o país Que está completamente infectado Então eu fico mandando os aviões aleatório Eu não sei, cara Eu não sei qual é o país Que não está infectado ainda Completamente E ele não Ele não mostra Em lugar nenhum O que é um grande problema Isso Ok Então eu fico mandando aleatório Os países aleatórios Cedo ou tarde Vai aparecer alguma coisa De que Opa Apareceu? Não De que não tem mais pessoas saudáveis no mundo Aí não tem mais ninguém saudável no mundo E desse jeito o verme Toma conta de todo mundo Eu só vou colocar aqui Embaralhamento genético 2 E o 3 também Porque dá Porque desse jeito A gente consegue Menos cura E dar uma pontuaçãozinha maior Aqui no final Beleza, galera? Então é assim que a gente passa Desse cenário Cujo eu esqueci o nome Que eu sempre esqueço o nome Beleza? Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo Deixa o seu like Se você gostou Deixa o seu comentário também Porque isso é super importante Se inscreve no canal Caso não esteja inscrito ainda Link para as minhas redes sociais Na descrição E é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo Falou E aí E aí